Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2018, mais uma combinação de olheiros aqui galera E hoje um olheiro bacaninha aí mano, mais um olheiro aí do Barcelona, do grande Barcelona, poderoso Barcelona mano Um olheiro bacana aí, às vezes você não tem esse jogador dessa posição aí, mas vale a pena galera Vamos fazer aqui primeiramente a combinação aqui do jogador bola prata galera Porque esse jogador que eu vou trazer para vocês, combinação totalmente free galera, totalmente free Ele é de 50%, vamos colocar primeiramente aqui o PTE, vamos colocar aqui primeiramente o PTE Na segunda posição aqui galera, vamos colocar aqui a Ásia e Oceania Esse aqui é o bola prata galera, que ele vem junto com esse bola dourada bacana aqui que a gente quer trazer aqui E por último aí, é o mais de 30, se eu me engano, deixa eu ver se é o mais de 30 Não, não é mais de 30, é o Liga Espanhola, Liga Espanhola, beleza? É o Liga Espanhola Vamos colocar aqui Liga Espanhola, tá aí 100% esse bola prata aí, o Inui galera Inui, bola prata, overall 78, jogadorzinho bacana também galera Ele vai até o nível 53 também, vale a pena também você dar o upada nele aí E o Inui, as notinhas dele aí, bem bacaninha também É o japonês aí, que joga no Weibar Vamos solicitar a negociação aqui, vamos trazer esse bola prata aqui Para o nosso bola dourada ficar 100% galera Já vai deixando o like, se inscreve se não for inscrito Se você gostou dessa combinação galera Tamo junto sempre galera, quero agradecer sempre o feedback de todo mundo aí E dizer que tamo junto, eu tô sempre respondendo os comentários aí ao máximo aí galera Ontem eu olhei e ainda tinha alguns comentários e terminei de responder Mas eu nunca deixo vocês sem responder aí galera E agradeço muito quem comenta também, agradeço também quem não comenta Mas deixe seu like também, e quem deixa o dislike também faz parte galera Vamos lá agora trazer o bola dourada galera Agora 100%, tiramos o Inui né Vamos lá, é os mesmos olheiros né PTE no nível, no nível, estrela, 4 estrelas né Ásia e Oceania também 4 estrelas E por último aqui, o Liga Espanhola, 4 estrelas galera Vamos trazer aqui a fera Arda Turan galera É o turco Arda Turan aí Ele tá no overall 82, no nível 30 né Lembrando que agora a gente vai pegar ele no nível 1 Mas pra dar aquela upada galera, é facinho Só você pegar jogadores bola bronze ou bola branca Da mesma posição também, dá aquela upada filé Tá lá ó, drible 85, passe rasteiro 85 Passe pelo alto 82, ó o controle de bola dele 87 A habilidade ofensiva 83, 82 né Equilibra ali 83, muito bom mano Resistência 75 Ele tem aí 360, puxada de letra, curva de chute de primeira né É isso aí, é o Arda Turan, 30 anos, 1 metro e 75 Jogador de infiltração do Barcelona galera Vamos lá, é os mesmos olheiros É PTE, Ásia e Oceania, Liga Espanhola, só que 4 estrelas Primeiro você faz o de 3 estrelas, tira o Inui Pra ficar 100% Arda Turan Então desembarca, mais uma fera aqui PTE, vai ajudar muito aí no nosso time aí Que nós estamos na caminhada aí Ainda não temos o time turnado aí Bola preta, tudo aí Então vale a pena você fazer essa combinaçãozinha Nível overall 75 no nível 1 Beleza galera, então é isso aí A gente se vê amanhã na nossa atualização semanal A voz da madrugada galera Vamos ver qual campanha que vai vir amanhã Eu creio que vai ser... É o clássico, será galera? Então é isso aí, tamo junto, falou! Eu creio que vai vir amanhã, eu creio que vai vir amanhã